Música Todos nós somos consumidores, isso é inegável. O problema é que nós nunca consumimos apenas objetos, nós consumimos sonhos que esses objetos trazem. Então quando você compra um carro, você não compra apenas um veículo para deslocar, você compra todos os sonhos, expectativas, desejos que permeiam aquele veículo. A cidade de consumo se caracteriza pela produção de demanda, é preciso criar necessidade para depois satisfazê-la. O grande disse uma vez que criar necessidade para depois satisfazê-la é como correr atrás do vento. A sociedade de consumo, ela tem uma data, vamos dizer assim, ela tem um período em que ela começa a se formar cada vez mais. Essa ideia de sociedade de consumo, ela é uma ideia construída pela própria industrialização, pelo próprio processo de industrialização, é necessário que a gente entenda que nem sempre existiu um público para consumir. É claro que se consumia, mas não nesse sentido de eu sou um consumidor. E a pessoa deixa de ser uma pessoa engajada na sociedade, né? Porque se você vai passar na sua casa e todo dia tem um buraco, você vai procurar quem é responsável por aquele buraco. Se você vai passar todo dia e tem uma pessoa pedindo alguma coisa, ou você vai encher o saco daquilo ali e vai resolver o problema, você vai fazer alguma coisa. Então quando eu estou na minha casa, eu também estou longe do outro. E ficar longe do outro é ruim para o ser humano. Pelo menos eu acredito um pouco nisso. A gente está perdendo esse contato com a gente mesmo. Social nem se diga. Mas resumindo do qual da chuva, quer dizer, a mídia, ela presta um desserviço a essa história. O que a mídia, a grande mídia, está fazendo é um desserviço, porque está estimulando isso, que não tem absolutamente nenhum futuro. A mídia funciona como um amplificador desse desejo de consumo. Quer dizer, o olhar, você deseja aquilo que você olha, você deseja aquilo que você é seduzido pelos ouvidos. A mídia funciona como um desserviço, porque você deseja aquilo que você olha, 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 você deseja aquilo que você deseja aquilo que você deseja aquilo que você Sıra sıra odalar, birbirini kovalar Altyazı M.K.